Nós estamos aqui no curso de formação de viveristas para a produção de muda de cacau no estado de São Paulo. O curso abrange parte teórica e a parte prática no campo. Hoje mesmo nós estamos enxertando, então os participantes vão poder enxertar em loco ao vivo e praticar, que é a parte de produção, enxertir, a produção de mudas em estaca, a produção de embalagens biodegradáveis, também eles vão poder observar e acompanhar. Então é para eles terem noção e entendimento de todas as etapas. São Paulo é especial porque o alto nível dos produtores e grandes áreas de crescimento. Somado a isso você tem uma oportunidade de mercado, já que estão ocorrendo vários problemas de produção na África e há um aumento da demanda. O preço está muito alto, então está muito atrativo. Então eu vejo o panorama muito positivo para quem vai implantar cacau agora. E a chance de transformar a cultura em uma coisa extremamente tecnificada. Hoje o maior gargalo para a implantação e expansão da cacauicultura no estado de São Paulo é a produção de mudas. Então dentro disso a CATE, visualizando essa necessidade, esse gargalo, essa demanda, introduziu e a gente produziu esse curso específico para a produção de mudas. O trabalho da CATE é importantíssimo. Primeiro, desmistificar a produção. E a outra, qualificar e profissionalizar a cadeia. Então quem vai começar hoje vai começar com um nível muito alto e seguindo protocolos pré-estabelecidos. Então quem for seguir esse caminho vai ter mudas excelentes. Claro que o nível dos produtos estão que são altos e a gente tem que focar nisso. A gente tem que ter produtores profissionais e tem que ter uma meta de qualidade altíssima. A gente percebe que é uma política da CATE bacana, porque a gente vai estar atendendo o pequeno, o médio e o grande agricultor. Com essas técnicas que hoje a gente está aprendendo no viveiro, desde a aquisição de materiais, cultivares adaptados à nossa realidade. Então técnicas de enxertia, técnicas de estaquia. Então isso tudo colaborando com o processo produtivo. Isso está sendo uma oportunidade nova da gente poder ter alternativa para ter um ganho a mais. Por exemplo, você pode conserciar ele no meio de uma laranja, de um abacate, ou plantar com banana. Então a gente está vendo, olhando para frente. O programa Cacau SP eu acho excelente. O nível dos profissionais envolvidos é muito alto. A dedicação, você está disseminando tecnologia, está disseminando protocolos. As pessoas que estão aptas a absorver isso, e produtores que têm um alto nível, vão produzir na excelência. Vão conseguir um alto nível suficiente para atender os padrões que os produtores em campo estão necessitando. Então a gente sai daqui satisfeito e com conhecimento pronto para essa nova empreitada para o estado de São Paulo no cultivo do cacau. Cacau, isso daqui para a gente é tudo, né? Eles que começam tudo, a gente vem, vai aprendendo, tem umas certas coisas que a gente já conhece, mas a gente aprende demais, né? Se não for através deles, que estão indo lá para a Bahia, poder arrumar algum material para a gente, para a gente dar o começo, a gente não conseguiria. Tchau, tchau. Tchau, tchau.